Fala negada, eu sou o Luskas e seja bem vindo pra mais um vídeo E negada, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, tá? Cês tão vendo metade do meu rosto e quem vinha do meu outro canal sabe Ai meu Deus, tô desprestando meu rosto Sim, porque eu gravei um vídeo muito tempo atrás Então tava com máscara E aí depois eu gravei um vídeo sem a máscara Porque eu tô com preguiça de postar aqueles vídeos tudo de uma vez E postar isso aqui daqui 10 anos Enfim Trailer, é trailer De uma caça Uma série da nossa amiguinha comandante Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Ô Bianca, ô Dante Ô, foda-se Já avisei que vai dar merda isso Vai ser uma cima, tá? Que vai se chamar Bel 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 Bello Bello Acho que é isso Enfim, esse é o vídeo com os amigos Esse é o vídeo com os amigos Eu vou começar a reagir o trailer com vocês, tá bom? Vai lá encher o saco da comandante pra ela começar a postar vídeo Porque, assim, eu vou postar agora, porra Enfim Bora lá Agora depois de um cortezinho, vocês tão vendo Né, tô vendo Eu achei que deu um trabalhinho fazer isso Um notebook que é um cocô Enfim Eu vou ficar Eu vou deixar tudo rodar E depois eu vou pausando pra vocês Pra falar o que eu vi, tá ligado? Obrigado, amigo Você é um amigo Adeus Amigo 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 Quando a sua vida estagnar E nada quer mudar Se de repente Você me disse que o futuro está em nossas mãos Nunca deixe o seu sonho se apagar Pois um dia você vai alcançar Ouça agora Consegue ouvir e estão lá te chamar Vou guiar A aventura está à nossa esfera Vem comigo Então lutar Pois iremos embarcar nessa jornada Acender Elevando a uma nova etapa Novo dia era começar Nada vai nos derrubar Desavio o trailer Agora Porque eu queria só ver o trailer Não conheci ela Pode ir no canal Daí na descrição Enfim Agora você quer ver O que eu vi Aqui tem duas mansões Mais uma e vai virar pra cá Se liga Viderização do máximo Tem mais coisa pra cá Tem mais coisa que eu estou falando Não é no plano Aí deu um mini cortezinho Se liga Se liga Ó o corte Ó o porra Pera aí Ah o notebook de merda Ó o corte Viu rapaz Aqui vê o que é impossível Eu acho que tipo As casas que ela está mostrando Vão ser as casas especiais Que vai ter alguma coisa na série Respira né O resto que ela está mostrando Tipo isso aqui Eu acho que não vai ter nada na série Tá ligado Não tem nada aqui Aqui Certeza que vai ter alguma coisa Ela não mostraria Esse lagulha tora Tá ligado Aqui Mano certeza que tem coisa Tipo tem Tem coisa aqui O mapa Ele não vem com isso Eu acho Ela colocou mods E Deixou Ela colocou Ou seja Tudo que tiver essas coisinhas Assim foi Alguma coisa que elas colocaram Ela O Fox Docem E a Claire Acho que são eles Ok Vou te falar Falei Aqui A casa deve ser Tem alguma Uma placa aqui Tem alguma coisa na placa Então Um portão Mods Pra fazer eu chorar Porque o notebook não roda Que merda Sabia não Na cozinha Obviamente Eu vou falar disso aqui Assim Ó Ó Ó Ó Ó Ó Draco Mentira Vai cantar não É a vaquinha Que eu esqueci o nome O porco Porque É um porco A Claire Se eu não me engano Acho que é a Claire É a docinha Minha que é comandante Docinha É a docinha Esse aqui Não vou falar quem é Mas é uma raposa Carinha de cu Aqui ó Ó Ó Um bagulho que eu já reparei Essa aqui deve ser a casa Eu vou falar no final do vídeo Ó Subindo Subindo Aqui tem isso aqui Que é no final do vídeo Aquela portinha Repara 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 Pai é né Pelos blocos Mano Eu acho que deve ser a mesma casa Aqui é do Fox E aqui é docinha Ou seja Fox e a docinha Eu vou morar Um do lado do outro Bianca Acho que é Bianca Docinha Ó Calma Calma Deixa eu ver um bagulho Calma Eu vou voltar Eu sei que eu tô voltando Pronto Ó No quarto da Bianca Tem um bagulho aqui no fundo Tem alguma coisa Não sei o que é A da docinha não tem Do Fox também não tem Ah só um bagulho pra vocês Rapid Só um bagulho pra vocês Rapid Todos os bagulhos Normalzinhos Fox Não entre Carinha brava Ataque Ataque a campainha Não Aqui a Corta a Bianca Ó Por aqui Eu acho que isso aqui é vídeo Tá ligado Ó Ó Ó Deve Ou tá pra cá O bagulho Que eu tinha visto O Não Ou Calma 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 Eu vou voltar Não gosto que fizeram Aqui ó Ó o vidro aqui Falei rapaz Respeita Calma Ó Ó Se liga O vidro aqui né Aqui é entrada Aqui é entrada Rapaz Respeita Que o pai é monstro Aqui ó Aqui tá a casa da doce Casa não O filho do mar Aqui tá o quarto da docenha Aqui é o É o É o É o É o É o É o Quarto da docenha Porque Por causa Esse bagulhinho Aqui que eu vi Na primeira parte E tem Na casa Aqui do lado No fundo E tem um clipper De ali Um gato Amado filho Paraguai Aqui ó Ainda é no quarto da docenha Por quê? Porque tem esse bagulhinho rosa Respeita o pai Júlia Isso aqui Aposto eu Porque Que vai ter Um minuto polar Dentro de cá Tipo Obviamente Pode ser um bagulho Tipo Ah Repara Luz Que às vezes É só mais sério Seu retardado Pode É uma possibilidade Cara Tô me sentindo Muito crítico De ser A puta Que Olha Enfim Pode 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 Mas eu acho Que não teria Pode ser Que tenha Pode Fala E repetir O filho da puta Mas aqui tem água Como se fosse O grande Nesse idiota O quarto De nil A vaca Travou Calma aí galera Vocês vão ter que esperar Porque travou Ou seja Uma das possibilidades Da série Que a Bianca Vai ser a vilã Cara Eu tô Fudendo A série Deu Tipo Alguma coisa Eu vou ter Que acertar No mínimo Uma coisa Eu vou acertar Lá Que a puta Comigo Aqui ó Viu Ali pra baixo Vai ter escada Ou seja Se a casa É da Bianca Na série A casa É de alguém Certo Ela alugou Caralho Mano Eu sou um gênio Porque ó Pensa Meio Pensa Meio Se a casa É da Bianca Os outros Foram morar Com ela Ela sabe O que tem Aí Se a casa Se é uma dessas opções Ou Tá Foi muito gênio Isso aqui Cara Cara Deixa eu Deixa eu só Voltar A bagulha Não é Ó Se liga Olha O frame Aqui Continuando Aqui É o bloco De par Coisa branca Aqui Ou seja Vai abrir a porta Creio eu Ou isso A Bianca Fez alguma zoeira Porque não é possível Que isso aí Esteja Tipo Pode ser Como falei Pode ter um por cento Mas pode ter Enfim Pode ser que esteja lá Pode Mas não vai ser na bordo Vai ter que andar um pouquinho Porque o chão não é o mesmo A gente tem que A gente tem isso A gente tem que ir Né Ó Aqui já dá pra perceber Que não tem nada Deve ser só Efeito Aqui deve ser Aqui Eu acho Que deve ser Aquela porta Por que Não sei se eu sei Por causa do chão Eu acho que é mais fácil Fazer isso Daquela porta Do que isso Posta Errado Posta Mas né Eu quero acabar esse vídeo Eu quero gravar outro vídeo Cara Só sei que eu tô com muita inveja Desse monte Ó Não Não Isso aqui Muito provavelmente Ou é do lado De onde descem as escadas Ou é onde tá as escadas Por que Olha o chão aqui Que papo é esse Willis Mas pode ser que seja Então É algum lugar pra dar aquele bagulho Em breve Olha o chão Olha o chão Olha aqui Bello com 2L É berro Tipo Berro 3% Tá ligado E bello É tipo Abaixo de Esse 3% Abaixo de 3% Tá ligado Agora bello Com 2L É Berro Né Tem algum Coisa Já acabou o trailer Enfim guys Como eu sou farmador De viu Que deselegante Totalmente Deselegante Deixe like Abaixo do vídeo Se inscreve E deixe like E Tchau